A história de amor era, provavelmente, algo mais importante para ele do que o sonho de ter sucesso no futebol. Essa declaração foi dada à rede britânica BBC por Martin Lazarte, treinador do Nacional de Montevidéu. O time foi a primeira grande equipe em que hoje o craque do Grêmio e da seleção do Uruguai, Luiz Soares, jogou. Luizito, como é chamado, ficou famoso na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, pela mordida no italiano Cellini, mas antes ele já tinha mordido outros jogadores. Fato é que, aparentemente, o Uruguai entrou nos eixos e hoje é o maior artilheiro da história do Uruguai e um dos maiores do mundo. Mas não é de gols que vamos falar hoje, mas sim da história de vida do goleador. O treinador Lazarte introduziu Soares no Nacional, quando o jogador tinha 18 anos. Ele conta que, entre os jogos, o atleta compartilhava todos os sofrimentos amorosos que rondavam sua cabeça dia e noite. Luizito sofria do pior tormento para um apaixonado, estar longe de sua garota. Eles estavam separados pelo oceano Atlântico. Sofia tinha se mudado com a família para Barcelona. Mas o amor deles era muito maior. O jogador tinha 15 anos quando conheceu aquela bela adolescente, dona de cabelos dourados. Desde o primeiro momento, a jovem conquistou o coração do rapaz. O jovem já enfrentava um momento difícil quando se apaixonou por Sofia, já que seus pais estavam se divorciando e ele enfrentava a pobreza ao lado da mãe e de seus seis irmãos. Jogando nas categorias de base do Nacional, Soares não se destacava. Costumava andar descalço, pedir comida, em padarias e varrer ruas para ajudar a mãe com um pouco de dinheiro. Sempre foi conhecido por ser um jovem de temperamento difícil. Por conta da depressão, também não ia bem na escola e pensava em abandonar o futebol. Soares afirma que Sofia mudou sua vida ao lhe mostrar o que era realmente melhor. importante, motivando-o a seguir em frente em sua profissão. Desde que o romance começou, ele passou a se destacar no time entre os melhores jogadores. Estava feliz e apaixonado e encontrava forças para perseguir o sucesso. Todo mundo que já se apaixonou sabe que o destino pode ser cruel e impor provas em nossa vida. Assim, quando tudo parecia perfeito, a família de Sofia se mudou para Barcelona, Espanha, em busca de novas oportunidades. Eles disseram adeus e não até logo, já que ambos sabiam que a situação financeira de Soares impediria um reencontro. Soares tinha 16 anos. Quando se despediu de sua amada, a solidão fez com que ele mergulhasse novamente na depressão, que o fez abandonar o futebol. Ele sentia que sua vida novamente perdia sentido, ainda que de vez em quando voltasse a sorrir, já que mantinha contato pela internet com a então garota de 14 anos. Apesar da distância, ela tentava estimular Soares a continuar treinando. Certa noite, enquanto conversava, o jogador prometeu a sua namorada que iria para Barcelona. Ele jogaria tão bem que seria contratado por algum clube europeu. Ele prometeu ainda que, quando conseguisse se encontrar com ela, jamais a deixaria ir novamente. A partir daquela promessa, Soares treinou duro, com o objetivo de ver novamente a jovem, que esperava por ele em terras mediterrâneas. Eles passaram dias, meses e anos sem que o amor parasse de crescer. Enquanto isso, o jogador se destacava no nacional. Aos 19 anos, o atleta conseguiu entrar no time principal, marcando 12 gols em 34 jogos. Agentes do Groningen, na Holanda, ficaram impressionados com seu talento e decidiram levá-lo para a Europa, continente onde Sofia o esperava há anos. Mas, embora a Holanda ficasse relativamente próxima, ainda era difícil para ele chegar à Espanha. Assim que reuniu o dinheiro necessário e teve a chance, o Uruguai viajou da Holanda para a Barcelona, para procurar Sofia. Finalmente, depois de tantos anos, os jovens apaixonados se encontraram naquela cidade mágica. Soares pediu aos pais da moça, que estava com 17 anos, que a deixasse a ir para a Holanda, pois ele não poderia continuar a viver sem ela, ao seu lado. Depois de muitos apelos, os pais de Sofia aceitaram o pedido do casal, ajudando-os a realizar o sonho de ficarem juntos. Uma vez na Holanda, Soares e Sofia voltaram a viver seu conto de fadas, e o atleta avançou rapidamente na carreira, desde que seu coração encontrou a paz. Ele fez 15 gols em 37 jogos, e foi contratado pelo Ajax de Amsterdã por 10 milhões de dólares. Em sua nova equipe, quebrou seu próprio recorde ao marcar 111 gols em três temporadas, levando-o ao posto de capitão, aos 23 anos de idade. Em 2009, Sofia Balbi e Luiz Soares se casaram em Amsterdã, e naquele mesmo ano celebraram outro casamento no Uruguai, terra que testemunhou o nascimento de seu amor. Desde então, eles dizem que são as pessoas mais felizes do mundo, e quem poderia dizer o contrário? Como explicou a poetisa uruguaia, Delmira Agostini, É tão divino amar muito, muito, e por toda a vida. Me parece que essa é toda a felicidade da terra. Em 2011, Soares foi contratado pelo Liverpool, graças a sua carreira impecável. Em 2014, ele começou sua trajetória como jogador do Barcelona, um dos melhores times do mundo, onde formou com Messi e Neymar, um dos trios de ataque mais celebrados do mundo. Os dias difíceis de fome e solidão foram deixados para trás. Hoje, o atleta é atual jogador do Grêmio Porto Alegrense, e mais importante, nos braços de sua amada e de seus filhos. Soares e Sofia mostraram ao mundo que o amor verdadeiro é capaz de cruzar oceanos e alcançar o impossível. O sentimento restaura, cura, guia e mantém vivos aqueles que perderam a esperança. Hoje em dia, eles têm uma família linda e vivem muito felizes, mantendo a vida pessoal o mais longe possível dos holofotes. No entanto, sempre que é preciso, eles contam sua história para inspirar aqueles que se sentem sozinhos ou estão longe da pessoa amada. O Grêmio Estaiada ficou maravilhado com essa história de amor tão tocante. E você, já viu uma história bonita como a de Soares? Deixe seu comentário. Talvez você se torne protagonista de um dos nossos vídeos. E você, já viu uma história bonita como a de Soares?